Você já parou para pensar que cultura são pessoas? E quando você se refere a alterar a cultura de uma empresa, na verdade você está falando em mudar o comportamento das pessoas que fazem parte dessa empresa? Então preste atenção no que eu vou te falar agora. Porque se você quer alterar a cultura da sua empresa ou influenciá-la de alguma forma, é fundamental que esta ação seja patrocinada de cima para baixo. Por que? Não interessa o tamanho da campanha que a sua empresa gerar para mudar a cultura. Se quando novos comportamentos, novas ações surgirem da base, os gestores barrarem essas ações. Se você realmente quer mudar a cultura da sua empresa, primeiro capacite os gestores dela. Porque desta maneira, quando um novo comportamento surgir na base, esse comportamento será incentivado e não podado. Pense nisso.